Tem mais informação pra você agora no Balanço Geral, acionando aqui Leonardo Gonçalves, é isso, Leonardo, está ao vivo comigo agora no Balanço Geral. Um espanhol suspeito de perseguir a mulher foi preso e o Leonardo vai trazer os detalhes pra gente. Leonardo, boa tarde. Oi, Oloares, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. O Jesus Alfaro Vázquez, o espanhol de 39 anos, ele teve um relacionamento com uma mulher de 28 anos e depois que eles terminaram, ele foi embora. Foi embora pra Espanha, só que começou a perseguir a vítima. Diante disso, a delegacia especializada no atendimento à mulher fez a investigação, foi registrado o boletim de ocorrência e agora um trabalho em conjunto entre a Deandre Anápolis e a Interpol, esse homem foi preso lá na Espanha. Quem vai dar mais detalhes, então, é a delegada Isabela Dujoi, que é titular aqui da Deandre Anápolis. Delegada, boa tarde pra senhora. Como que tudo aconteceu? Então, eles se relacionaram, ele veio pro Brasil, tiveram um relacionamento, mas eles terminaram. Quando eles terminaram, ele foi embora, mas aí ele passou a perturbar a vida da vítima. Ele começou a divulgar cenas de fotos íntimas dela, ele começou a persegui-la, ele comprava mil chips de telefone e passava a persegui-la, perseguia a mãe dela, ameaçava. Começou a ameaçar até os amigos dela, começou a falar que ela era garota de programa e fazer com que homens fossem até a porta da casa dela, interfonar, querendo esse serviço, sendo que ela não era garota de programa. Então, a vida dessa menina se tornou um inferno e ela nos procurou na delegacia por diversas vezes, por descumprimento de medida protetiva, perseguição, divulgação de imagens vítimas e aí nós pedimos a prisão preventiva dele, que foi cumprida em apoio com a Interpol. Delegada, então, ele não queria aceitar o fim do relacionamento e começou a infernizar a vida dessa mulher? Foi, foi. Aí ele não quis, não conseguia. E aí ele começou, até dos amigos dele, começou a ameaçar amizades dela, ele começou a perseguir amigos dela também, que também vieram na delegacia denunciá-lo. A senhora disse que foi, então, um pedido de prisão preventiva, ele deve ser extraditado aqui para o Brasil? É, o nosso pedido é que ele seja extraditado aqui para o Brasil, para que a pena seja cumprida aqui. Ele deve ser ouvido pela polícia da Espanha ou quando ele for extraditado? Como que funciona esse trânsito? Provavelmente ele já deve ter sido ouvido lá, porque aconteceu no dia 16 do 10, mas quando ele chegar aqui, o inquérito já vai ter sido enviado, ele vai ter sido ouvido pela justiça aqui do Brasil. Ô, delegada, ele não aceitava esse fim do relacionamento e ele chegou a ameaçar a vítima de morte, por exemplo? Ele ameaçava de formas veladas, né? Ele ameaçava que ela não ia viver mais, que ele ia fazer da vida dela o inferno, que ia divulgar o número dela porque ela era uma garota de programa. E, assim, ela tem vídeos de vários homens indo na casa dela, tocando interfone de madrugada, como se ela fosse uma garota de programa, porque ele fazia isso. E foi um trabalho em conjunto, então, entre a DEAN e a Interpol para cumprir esse mandato? Sim, foi um trabalho em conjunto. Pois é, Oluares, já tem alguma previsão para que ele chegue ao Brasil, seja extraditado? Não, a gente ainda não tem, não tem uma informação ainda. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns à Polícia Civil, está vendo só, Oluares, perseguiu, ameaçou, não aceitava o fim do relacionamento, queria, então, continuar perturbando. A ex-companheira, que já tinha até medida protetiva, foi embora para a Espanha e se deu muito mal. Ele foi preso, então, na Espanha e deve ser extraditado aqui para o Brasil, para cumprir a pena aqui no Brasil, Oluares. Obrigado, Leonardo, obrigado aí pela informação.